FURIKADO Ele que é o repórter mais popular do CQC depois do elenco principal e do Arlen Santana Ele também é conhecido como repórter gay do CQC Um título que eu sempre lutei contra porque eu caminho com ele de perto e sei que ele jamais foi repórter Ao lançar o seu CD, Elegia da Alma conquistou definitivamente o respeito de todos porque o mínimo que uma sociedade pode fazer pelos eficientes mentais é ter respeito As pessoas acham que o CD dele, Elegia da Alma, é um CD instrumental mas não é a gente apenas não ouve a voz dele porque é muito difícil cantar com o pau enfiado na boca Eu acho Ao gravar o CD, eu aconselhei Se você quer ser um dos caras mais tocados, não precisa gravar CD é só sair do armário Já estive no show do Cortez, posso dizer que o show dele é um show que faz a gente achar engraçadas as coisas mais simples da vida porque depois que você sair dessa bosta, até chacina se acha engraçado E pra dar continuidade agora, eu vou chamar ele que representa o estado do Pará e adjacências nessa homenagem feita a esse Deus Cortez, Murilo Couto Ah, doce, doce Rafael Você é um homem como qualquer outro Eu queria começar dizendo porque um homem multitalentoso como o Cortez ele canta, ele toca, ele faz piadas, né? É difícil, tem gente que leva 26 anos pra fracassar em tanta coisa ao mesmo tempo Não é verdade, Mansfield? É, é Eu queria dizer, hoje é uma festa bonita pelos números Foram 500 matérias e 3 piadas Parabéns, Cortez Um belo saldo Já passou do Andreoli Rafa, Rafa O Cortez é tão viado que quando ele viu o Marcelo Tais, ele falou Vou chupar a cabeça dele Mas isso foi só uma grande brincadeira Eu sei que, acima de tudo, o Cortez é um grande jornalista Daqui, conhecendo ele por trás, eu vejo um Zeca Camargo O novo Zeca Parabéns, Cortez, essa foi minha homenagem Obrigado, Brasil Parabéns, Cortez Bom, representando agora a Associação Nacional de Auxiliar Assistente de Roteiro, Patrick Maia Tudo bom, gente? Beleza? Pra quem não me conhece, sou roteirista aqui do programa Que é uma maneira educada de dizer Isso é engraçado, mas não é bonito pra aparecer Mas eu tô aqui, tô aqui pra homenagear o meu grande amigo Cortez Cortez que, inclusive, tava no primeiro show Meu primeiro show de comédia O Cortez tava presente E isso me influenciou muito Porque quando eu vi ele fazendo, eu falei Qualquer otário consegue Né? Mas ele não tá só na TV O Cortez, vocês não sabem, mas ele não tá só na TV Ele tá no rádio também Que é pra quem é cego também poder odiar ele E ele tem um show O show solo dele chama de Tudo Um Pouco Que tem de tudo um pouco mesmo Inclusive graça, só um pouco Mas eu ri, eu ri no show dele Não no Gil Morno, que ele toca o violãozinho Foi bom, foi bom, foi bom Ah, mas tem que, tem, ele tem seu mérito Ele nunca foi vaiado num show mesmo Porque pra ser vaiado tem que ter público, né, coitado? É ele Eu tento não te zoar, eu juro Eu tento não te zoar Mas eu entro no seu site, olha só o que eu encontro Olha o site do Cortez Tem dois caras encoxando ele, olha lá Muda o salto, vocês, muito obrigado Valeu Representando agora o Nordeste, a Bahia e as favelas brasileiras Juliana, presta sua homenagem ao Cortez Muito obrigado pela bonita homenagem Juliana Agora representando a Associação de Bicheiros do Rio de Janeiro E a comunidade de traficantes dos Morros Cariocas Léo Lins presta sua homenagem ao Deus Cortez Rafael, Rafael Cortez Rafael Cortez é um cara que hoje já tá pro humor Assim como o Rolling Stones tá pro humor Durante o show ele também toca violão Preferia que em vez de violão você tocasse flauta Porque assim enquanto tocasse não ia poder falar merda A sua música é tão ruim que na época da ditadura não ia ser proibida Porque eles eram a favor da tortura O seu show é tão ruim que paralíticos se levantam pra ir embora Essa merda eu não vou ver Eu vi no site dele uma vez o Cortez se apresentou em um bar mitzvah E eu acho que os judeus pensaram Nós nunca sofremos tanto Olha, eu preferia fazer quimioterapia no saco do que ver o seu show Tá falo, né? Assim que a plateia se sente no seu show Assim, assim, assim Mas você tá aí completando 500 matérias 500 matérias E até hoje não tem um programa quando vai ver que não tem talento Eu me pergunto O pessoal diz que ele é gay, mas Ele é uma pessoa que sabe conduzir um trabalho Porque em uma das matérias o Paulinho Vilhena cuspiu no seu rosto Cuspiu no seu rosto Mas também vários homens já te gozaram na cara Então, essa foi minha homenagem Muito obrigado, sucesso pra você Agora o programa se sente honrado Ao receber Rafael Cortez aqui Para deixar seu último parecer Muito obrigado Primeiramente quero agradecer o dedo da Ju Tendo em vista que você não tem homem e precisa da ciririca Guarda esse dedo pra você Tá Patrick Maia, roteirista desse programa Agora é Tarde Tentou uma vaga no CQC Mas nem pra jogar bolinha dentro de um balde amarelo quiseram ele Obrigado, obrigado Léo Lins, narigudo, loiro Parece o Loro José Até porque sempre tem um cara com a mão no cu dele Obrigado, né? Muito obrigado, tá bom? Ai, ai, que mais, que mais, que mais Murilo Couto Imagino que uma mulher que transa com você Deve sentir a mesma emoção de uma montanha russa Fica enjoada logo de cara Danilo Gentili Danilo Gentili faz sucesso num programa Onde ele fica num sofá recebendo gente o tempo inteiro Ou seja, é igual a mãe dele Sempre no sofá fazendo... Obrigado, Jardim Obrigado Obrigado Muito obrigado Muito mais uma vez Obrigado